Curta esse vídeo e siga a Audiobiblioteca no YouTube. Conclusão final Uma vista geral, mesmo tão necessariamente incompleta quanto esta, da história três vezes secular das ideias liberais mostra, acima de tudo, a impressionante variedade dos liberalismos, há vários tipos históricos de credo liberal e, não menos significantes, várias espécies de discurso liberal. Tal diversidade parece decorrer principalmente de duas fontes. Em primeiro lugar, há diferentes obstáculos à liberdade, o que assustava Locke e o absolutismo já não era obviamente o que assustava Mill ou, ainda, Hayek. Em segundo lugar, há diferentes conceitos de liberdade, o que permite uma redefinição periódica do liberalismo. Este livro tentou representar os delineamentos das principais linguagens e posições históricas do liberalismo. Iniciamos relembrando alguns elementos formativos, mais bem chamados protoliberalismos, e que remontam à primeira Idade Moderna ou mesmo, em alguns casos, à Idade Média Ocidental, tais como a noção de direitos e as reivindicações de constitucionalismo, ou o humanismo da Renascença, como na ideologia cívica do primeiro republicanismo. O auge da Primeira Idade Moderna, o Iluminismo, contribuiu com uma visão secular, progressiva da história, enquanto o movimento romântico subsequente salientou o valor do indivíduo. O pensamento liberal clássico estabeleceu a doutrina construindo a teoria da liberdade moderna, constante, e especificando a estrutura da ordem política livre, graças aos pais fundadores norte-americanos e sua redefinição do conceito de república em termos de governo representativo em larga escala. Entre mentes, economistas clássicos, de Smith a Ricardo, legitimaram a liberdade econômica outro tema principal do liberalismo em sua forma clássica. Além disso, os liberais clássicos acrescentaram dois novos focos, iniciaram a teorização da democracia, de Bentian Tokkevili, e desenvolveram as preocupações libertárias do individualismo liberal, mais notadamente na obra de Dromil. Em meados do século XIX, ocorreu uma importante inflexão na teoria liberal, quando o medo da democracia levou muitos pensadores proeminentes a defender um liberalismo distintamente conservador. Foi esta a posição que prevaleceu de Bajelta Spencer. Esta posição compreendeu a maior parte das opiniões germânicas quanto ao Reichstag, e também o impacto mais tardio dos influentes filósofos latinos Crossi e Ortega. Falando em termos gerais, o liberalismo conservador produziu uma versão elitista da ideia liberal. Os últimos anos do século XIX testemunharam um segundo importante desvio do paradigma clássico, desta feita no sentido das reivindicações igualitárias dos novos liberais, como afirmado por prestigiosos pensadores como Grimm, por volta de 1880, e Obozi, na altura de 1910. Muito de sua posição intelectual foi preservada pelos grandes liberais de esquerda do período do entreguerras, como Kelsen na Europa, Keynes na Inglaterra, e Dewey nos Estados Unidos. Os anos do pós-guerra assistiram à ascensão de uma crítica liberal do totalitarismo, a ser distinguida da crítica conservadora, nos escritos de Popper e de moralistas como Orwell, Camus e Berlim. As últimas duas décadas tornaram manifesto um forte renascimento do liberalismo. Houve uma evidente retomada do discurso contratualista dos direitos, como em Rolls, Bobil e Nozick. Uma escola muito diversa de pensamento desafiou a preocupação social do novo liberalismo, articulando uma poderosa defesa neoliberal do mercado e uma crítica convincente do burocratismo. Na medida em que a investida neoliberal significa um regresso ao liberalismo, e até mesmo ao license fire, esta parece estar muito bem entrincheirada numa época de liberalização corrente, como se tornou a nossa. No entanto, como os gloriosos acontecimentos na Europa Oriental em 1989 tornaram superlativamente claro, a vontade contemporânea de liberdade é um movimento amplo e parece valorizar a liberdade civil e política tanto quanto os mais altos padrões de vida dependentes de grandes influxos de liberdade econômica. Contudo, nem o surto ou o renascimento de mais liberdade econômica à tendência liberista significam o dobre de finados para impulsos igualitários, seja no campo da argumentação, seja na prática. Como foi observado por alguns distintos sociólogos como Aron e Darendorf, a nossa sociedade permanece caracterizada por uma dialética contínua, embora sempre em transformação, entre o crescimento da liberdade e o ímpeto em direção a uma maior igualdade e disso a liberdade parece emergir mais forte do que enfraquecida. Cronologia 1688 Revolução Glóriosa na Grã-Bretanha 1689 Locke, Carta acerca da Tolerância 1690 Locke, Segundo Tratado 1748 Montesquieu, do Espírito das Leis 1762 Rousseau, Contrato Social De 1775 a 1783 Revolução Americana 1776 Smith, A Riqueza das Nações 1787 Os Estados Unidos reúnem a Convenção Constitucional de 1787 a 1788 The Federalist Papers 1789 Tomada da Bastilha, inicia-se a Revolução Francesa Benjam, uma introdução aos princípios da moral e da legislação 1791 Declaração de direitos adotada nos Estados Unidos Os Direitos do Homem 1795 Kant, A Paz Perpétua 1799 Golpe do XVIII O Brumário na França, inicia-se o reinado de Napoleão e de 1810 a 1816 inicia-se a luta da Argentina pela independência de 1814 a 1815. O Congresso de Viena cria a confederação Germânica 1815 E Napoleão derrotado em Waterloo Constant Princípios de Política 1817 Ricardo, Princípios de Economia Política 1818 De Stael, Considerações sobre a Revolução Francesa 1820 James Mill, Ensaios sobre o Governo 1820 E um Napoleão morre em Santa Helena O México conquista sua independência da Espanha 1828 Gizu, História Geral da Civilização na Europa 1830 Morre Simón Bolívar 1832 Aprovada na Grã-Bretanha Reform Bill de 1834 a 1848 Rothschild Dicionário Político de 1835 a 1840 Tocqueville, A Democracia na América 1837 Vitória sobe ao trono britânico de 1847 a 1840 1853 Michelet, História da Revolução, da Queda da Bastilha A Festa de Federação 1848 Revolução da França de 1848 Tem início a Segunda República 1850 Erzén, da Outra Margem 1852 Inicia-se o reinado de Napoleão III Humboldt, sobre os limites do Estado, Obra Póstuma 1853 Nova Constituição promulgada na Argentina De 1855 a 1861 Macaulay, História da Inglaterra 1859 John Stuart Mill, sobre a liberdade Jules Simon, a liberdade 1860 Masini, os deveres do homem 1861 John Stuart Mill, governo representativo 1867 Adotada na Inglaterra A Reforma Bill Bagelta A Constituição inglesa 1868 Isabel II Abdica e estabelece-se na Espanha Uma Monarquia Constitucional 1871 A Unificação da Alemanha 1884 Adotada na Grã-Bretanha A Reforma Bill Spencer O homem versus o Estado 1885 Dice, a Lei da Constituição 1886 Green, Conferências sobre os Princípios da Obrigação Política 1899 Bouglet, Ideias Igualitárias 1900 Gelinek, Doutrina Geral do Estado 1903 Renovier, Personalismo 1906 Ecton, Conferências sobre História Moderna 1909 Robson, A Crise do Liberalismo 1911 Obozi, Liberalismo De 1914 a 1918 Primeira Guerra Mundial 1917 Weber, Parlamento e Governo 1919 Assinatura do Tratado de Versalhes 1920 1920 Kelsen, Da Essência e do Valor da Democracia 1924 Gobet, A Revolução Liberal 1927 Maises, Liberalismo de Ruggero, História do Liberalismo Europeu 1928 Bruxelles, Socialismo Liberal 1929 1929 Quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos . Ortega, A Rebelião das Massas 1930 Dewey, Individualismo, Antigo e Novo 1931 Keynes, Ensaios em Persuasão 1932 Crosse, História da Europa no Século XIX 1933 Hitler acende ao poder na Alemanha 1936 De 1936 1936 a 1939 Guerra Civil Espanhola De 1939 a 1945 Segunda Guerra Mundial 1945 Popper, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos 1951 Camus, O Homem Revoltado 1958 Berlim, Dois Conceitos de Liberdade 1960 1960 Hayek, Os Fundamentos da Liberdade 1962 Burhanan e Talak, O Cálculo do Consenso 1965 Arou, Um Ensaio sobre a Liberdade 1971 Holles, Uma Teoria da Justiça 1974 Nozick, Anarquia, Estado e Utopia 1979 Darendorf, Oportunidades Vitais 1984 Bobil, O Futuro da Democracia 1987 Rez, A Moralidade da Liberdade O autor José Guilherme Mercure estudou Direito e Filosofia no Rio de Janeiro antes de doutorar-se em Letras pela Universidade de Paris e em Sociologia pela Landon School of Icanami Xen de Political Science Membro da Academia Brasileira de Letras, lecionou Ciência Política na Universidade de Brasília até 1982 e atuou como professor visitante no Kings College, em Londres. Sua carreira diplomática o levou a Paris, Bonn, Londres, Montevideo e Cidade do México, onde foi embaixador brasileiro de 1987 a 1989. Escreveu, entre outras obras, Russoen de Heber, Teustades in the Fire of Lidita Masse, 1990, Foucault, 1980, e Western Marxism, 1986. Foi traduzido para várias línguas. Atualmente ocupa o cargo de embaixador junto à Unesco, em Paris. O doutor Mercure é casado e tem dois filhos. O Renascimento da Teoria Política Francesa 218 Tornou-se coisa notória, entre os que conhecem o pensamento francês, que sua característica nos anos 80 tem sido uma repousa às devoções estruturalistas e pós-estruturalistas. O que agora é amplamente conhecido é que o aspecto mais criativo dessa repousa tomou a forma de um significativo ressurgimento da filosofia política. Seus protagonistas são dois jovens agregés de filo, Luc Ferri e Alain Reinault. Eles respectivamente ensinam em Lyon e Nantes, mas fazem parte com Agavisman e Marcel Gauchet, um editor do jornal da Galimarelle Debate de um informal colégio de filosofia em Paris. Abriram seu caminho para a fama entre os intelectuais parisienses com um trabalho conjunto, Lapenséi 68 e a 6 surrele anti-humanisme contemporâneo, que logo atraiu muito fogo, ainda que pouca luz, dos campos pós-estruturalistas. Como um sutis de escândalo, Lapenséi 68 já parece obra destinada a ultrapassar o impacto da efemerania ou vela filosofia nos últimos anos da década de 70. Contudo, como uma crítica da fé estruturalista representa precisamente a pars distruens de um esforço teórico mais amplo, incorporado nos três volumes da Filosofia e Política de Luc Ferri, o terceiro volume, sobre os direitos do homem, publicado em 1985, vem assinado por Ferri e Reinault. Tentarei transmitir o núcleo do argumento de ambos os livros. Ao começo da Penséi 68, Ferri e Reinault previnem que a obra não abrange toda a filosofia francesa em meados e nos fins da década de 1960, não discute nem Ricoeur nem Levinas, e, ao fim e ao cabo, não examina a incansável pesquisa de Raymond Aron sobre os mitos ideológicos. O que se tem em mente por pensamento 68 é um conjunto de teorias lançadas entre 1965 e 1969, e que consistem nos trabalhos de Althusser, Foucault, Lacan, Bourdieu, Deleuze e Derrida. A ligação entre tais estrelas estruturalistas, para-estruturalistas e pós-estruturalistas e aquele famoso anos mirébales da história política francesa foi frequentemente reconhecida por eles próprios, como quando Derrida, num colóquio em Nova York, em outubro de 1968, referiu-se a Les Evenements como um novo horizonte histórico e político que condicionava e motivava o pensamento criativo francês. 219 Contudo, nem todos esses gurus gostavam da revolta dos estudantes. Lacan, por exemplo de grande influência na metamorfose do estruturalismo em pós-estruturalismo permaneceu distante, enquanto Althusser partilhou as desconfianças que os comunistas tinham do movimento de Maio. Para Ferri e Reinault, a essência do pensamento de 68 é seu anti-humanismo. A mais alta sabedoria consistia, portanto, nas palavras de Althusser, na eliminação da categoria do sujeito. 220 No entanto, paradoxalmente, os slogans de Maio soaram como uma defesa apaixonada do homem contra o sistema em todas as esferas, sociedade, universidade, partido. Não se deverá interpretar isso como uma posição humanista. Para esclarecer as coisas, os autores se empenham numa ardente revisão das interpretações de Maio de 68. Começam por notar o contraste entre a linguagem pública do protesto de Maio e o atual recuo para interesses particulares. Mas qual foi o significado básico de Maio? Foi uma crise da civilização, como André Malarou, ou no ponto de vista de Alanturé numa nova espécie de conflito de classes? Foi, como Sartre disse a Der Spiegel, o levante da esquerda social, a sublevação da esquerda social, além e contra o aparelho da esquerda no establishment político. Será que ela realmente abriu, como Castoriadis pomposamente afirmou, uma nova idade na história mundial? Ferri e Renald preferem a ter-se a acerções menos ambiciosas. Para Regis Dabrei, escrevendo com a compreensão de uma década de distância, o papel da Revolta de Maio foi o de introduzir os novos costumes liberados exigidos pela sociedade de consumo do industrialismo avançado. Isso é uma explicação grosseiramente teleológica e que tende, além disso, a ignorar a especificidade do contexto histórico gauliano, mas, ao menos, é dotada de um poder descritivo mais rico do que o excesso de entusiasmo de Leffert com a ajuda dos cânticos arentianos à força fundadora da ação sobre a brecha, la breche, o cintilar da liberdade sustentado pela nova desordem de Maio. Ferri e Renald, sensatamente, atribuíram um valor maior ao pluralismo causal equilibrado de Aron, que tentou compreender e explicar Maio de 1968 sem reduzir os acontecimentos a uma poderosíssima causa única, tal como a lógica do capital na análise de Dabrei. Não obstante, sentiam-se próximos de uma outra explicação por um simples fator, professada por Gilles Lipovetsky, 220 e 1 Maio foi um comi e uma abertura num longo processo secular que conduzia a uma sociedade democrática fundada na soberania do indivíduo. Para Lipovetsky, os costumes hedonistas e permissivos que Dabrei discerniu como resultado da evolução de um capitalismo cego refletem a lógica da democracia. O próprio modernismo à cultura antinômica que os conservadores culturais como Daniel Bell consideram uma ameaça à ordem liberal aparece como um igualitarismo estético jungido ao individualismo da cultura social da alta modernidade. Ferri e Renald seguem Lipovetsky em encarar a cultura contemporânea como uma patuscada expressivista, narcisista, na qual o ego espontâneo substitui o temporário pelo voluntário. Portanto, um desenfreado individualismo desbasta o caminho para o anti-humanismo, pois o sujeito estável é solapado pelo frenesi hedônico libertário. Humanismo, explicam os autores, em recente entrevista ao Debate, 222 significa acima de tudo autonomia. É o credo do sujeito moderno, em última instância livre de qualquer autoridade transcendental. O individualismo, por outro lado, substituiu a autonomia pela heteronomia. Ele evita todas as normas, denunciadas como repressivas. Logo, o individualismo não é de qualquer maneira um humanismo e a linguagem hiperlibertária de maio de 1968 não contradiz a feroz expressão anti-sujeito da pensé e soixantioitade. Atrás da maior parte disso pairava a grande sombra de Heidegger. Foi Heidegger quem pôs de lado o humanismo como a terra sáfara de Dieteschnik, a penúria humana imposta à modernidade pela teimosa acerção do caprichoso sujeito. Mas, mais geralmente, Ferri e Renald moldam o padrão do pensamento de 68 mediante quatro traços. Em primeiro lugar vem o tema do fim da filosofia, uma necessidade, novamente muito heideggeriana, de demolir a tradição filosófica. Em segundo lugar, há o impulso genealógico que pergunta, a moda de Nietzsche, quem, em vez de perguntar que. Em terceiro lugar, temos a vontade de dissolver o conceito de verdade. É, por fim, há uma proibição difundida dos universais, porque todos os anti-humanistas modernos são relativistas. A joia mais cintilante em tal relativismo foi a clara negação por Foucault de continuidades na história da psiquiatria, do conhecimento e da penologia. Numa nota de rodapé, Ferri e Renald saem-se bem concordando com a crítica de Aron a Paul Veini, o autor versado nos clássicos que se tornou um epistemologista seduzido por Foucault, porque, como Aron mostra, a rejeição radical da unidade histórica por Veini solapa nada menos do que a própria inteligibilidade histórica. Mas também nesse ponto nossos autores contribuem com análises originais. Entre as ideias que apresentam, uma das mais convincentes é a de que a razão, entre outras, porque o pensamento francês na década de 1960 voltou-se para Heidegger, residiu em que a visão épocal do mestre de Freiburg proporcionava alguma coisa que faltava ao estruturalismo de Lévi-Strauss, a saber, uma história de estruturas tão distantes quanto possível da historicidade sartreana, que lembrava tanto ao abominável sujeito consciente. Quando a poesia simbolista de Mallarmé invadiu a Alemanha do fim de siècle, alguns homens de espírito falaram em Galia capta sede vitrix. Foi tão grande a influência de Rousseau e de Heidegger na filosofia francesa desde a guerra que se sente tentado a inverter a brincadeira e dizer de Armênia capta sede vitrix. Mas, lá pensei 68 o faz com ênfase. Compreendendo a natureza epigônica da maior parte da grande teoria francesa, Ferri e Reinault não se contentam em assinalar a remoldagem de motivos teutônicos. Corretamente, eles caracterizam os ecos gálicos da filosofia germânica como uma inteligente retorização do pensamento, como quando agudamente descrevem a desconstrução de Derrida como uma simbolização da busca de Heidegger pela diferença ontológica. Eles são igualmente convincentes em suas observações sobre o estilo do pensamento, pós-estruturalista, sua obscuridade voluntária, seu amor da marginalidade, suas cansativas classificações maniquestas. As citações apropriadas que eles fizeram permitem ao leitor localizar muitos absurdos atrás de toda a destruição do sujeito e posicionamento radical dos gurus de Saint-Germain de ontem. Lyotard, particularmente, recebe o que merece como uma espécie de novo vulgarizador de diversas maneiras preconcebidas de ver e de clichês do espírito anti-humanista. Lapenséi 68 desenvolve-se mediante vivas discussões críticas de Foucault, sob o rótulo de Nietzscheanismo francês, Derrida, Heideggerianismo francês, Bourdieu, marxismo francês, e Lacan, freudismo francês. 223. O capítulo sobre Foucault endossa uma crítica importante primeiro lançada por Gladys Suen e Marcel Gaucher em seu livro de 1980 sobre a relação entre o asilo e a revolução democrática, mas que, de alguma maneira, escapou a minha atenção em minha própria crítica de Foucault. 224. Segundo Suen e Gaucher, se foi apenas com a modernidade que a loucura se tornou um problema social, como afirmado por Foucault em Loucura e Civilização, 1961, não se deu isso, como o quer Foucault, porque para nós, modernos, a loucura significa alteridade e como tal representa alguma coisa que é impossível a razão moderna assimilar, ver Heidegger, a razão moderna desaloja toda diferença. Antes, é porque na visão moderna o louco é um alter ego, para o espírito moderno, e somente para ele, o louco é um outro homem. Assim, o fundamento da psiquiatria não é uma alteridade de párea, mas uma humanidade comum e a ideia do asilo espelha o utopianismo democrático de uma sociedade que quer estabelecer-se segundo o que o homem tem de melhor em sua natureza em vez de ser regida pela tradição. Já foi mencionada a crítica de Ferri e Rinalta Derrida. Não é menos eficaz o capítulo que escrevem sobre Bourdieu. Mostra-se que a sociologia de Bourdieu só resulta numa substituição verbal daquilo que combate o determinismo de autosser. Termina por ser ainda outra, e dotada de seu jargão, versão elegante de marxismo vulgar, na frase de Philippe Reynald. 225 Por exemplo, em seu ensaio sobre Heidegger, 1975, Bourdieu, como adorno antes dele, procura explicar o erguimento da antologia de Heidegger, com a sua ênfase na apreensão do ser e em autenticidade, pelo interesse de classe de uma baldungsburgertum, os círculos acadêmicos na república de Weimar, social e economicamente ameaçados. Bourdieu insiste no dever de analisar a alquimia complexa que leva à sublimação de tal interesse de classe em ontologia irracionalista. Sua insistência, no entanto, não proporciona mais do que soluções verbais para o problema de evitar reducionismo, e os críticos estão muito certos ao dizer que, no fundo, a análise de Bourdieu permanece tão reducionista quanto a maioria das abordagens marxistas. Esboçando uma crítica poperiana do método de Bourdieu, Ferri e Reynald acentuam as suas quedas constantes em afirmações que não são falsificáveis. Isso é especialmente visível em La Distinction, 1981, e nossos autores, recorrendo ainda uma vez ao ataque devastador de Philippe Reynald, não estão acima de fazer graça com as tergiversações de Bourdieu. Um excelente exemplo trata da análise de menus de classe média em La Distinction. Nesse ponto, Bourdieu se enterra num atrevido jogo de cara eu venço coroa você perde sofístico, se, ele diz, o burguês escolhe comer andoiletes, ele o faz apenas para parecer gente comum um esnobismo burguês típico, por outro lado, se o mesmo burguês opta por salmão defumado, ele atua, é claro, como um inequívoco, burguês. Daí surge a questão, como é possível, dado tal dilema, que Bourdieu ainda não tenha morrido de fome. Deixando Bourdieu com a sua dieta que é impossível e que, contudo, ele mesmo escolhe, Ferri e Reynald dão alguns bons golpes em Lacan, o homem que mais fez para aleijar o ego freudiano. Não lhes é difícil mostrar como esse movimento antigo contraria a letra, para não se falar no espírito, do ideal do próprio Freud em psicanálise. Redefinindo o sujeito a quilômetros de distância do ego, Lacan uniu-se a fobia pelo sujeito dos anti-humanistas em tudo a não ser a sua própria terminologia. Lapensei 68 sugere que podemos botar o passivo das Aide Heidegger e os determinismos sociológicos, como o de Bourdieu, no mesmo saco, a história que se conta é sempre a da morte do sujeito autônomo. Como o sujeito a céfalo de Lacan ou as máquinas de desejar 226 de Deleuze, o Dasein e sua prole teórica mais direta espelham, cada qual por sua vez, o indivíduo contemporâneo tal como retratado por Lipovetsky, são todos figuras de sujeitos zumbis, agravações patéticas do tipo de caráter dirigido por outro inquirismo em acha ser o cidadão natural das sociedades liberais afluentes. Contudo, para Ferri e Reinault não nos é possível lançar ao mar a ética do iluminismo. Embora, é claro, não haja retorno direto ao século da luzes, continuamos a necessitar de valores como a autonomia e o universalismo, tanto por causa da razão quanto por causa da liberdade. A posição deles neste ponto apresenta um grau de convergência com a brava polêmica de Habermas com arquirrelativistas como Foucault e Derrida. Lançaremos um segundo olhar sobre o paralelo entre esses novos pensadores franceses e o mestre da teoria crítica, quando considerarmos a pars construens do trabalho deles, a filosofia e politique. Pelo momento, que nos seja permitido abandonar-la pensei 68 reconhecendo o valor de sua apreciação crítica do estruturalismo e do pós-estruturalismo. Como um todo, o livro de Ferri e Reinault equivale a um verdadeiro coup de grance numa teoria na moda, ou ainda melhor, num modismo intelectual que muito necessita ser sepultado, e não é o menor dos méritos deles mostrar que, a despeito de toda a pompa do pós-modernismo, o pós-estruturalismo de Foucault, Derrida ou Lyotard são basicamente tão vazios quanto os seus precursores imediatos, os discursos do estruturalismo francês clássico. Há apenas dois pontos em que tenho de objetar a sua excelente crítica. O primeiro se refere ao relativismo, item 4 de sua lista de temas estruturais do pensamento de 68. Como tentei indicar numa recente crítica do estruturalismo e do pós-estruturalismo, o estruturalismo clássico não era de modo nenhum relativista. 227 – Na verdade, o objetivo da antropologia estrutural de Lévi-Strauss é o de recuperar nessa ciência social a sua preocupação inicial com os universais humanos. Nesse sentido, a antropologia estrutural era tão universalista quanto a psicanálise clássica, e vale a pena sublinhar que Lacan também não era relativista. O afastamento dos universais só tem início com Foucault e Derrida os mestres nietianos do pós-estruturalismo. Com eles, a modificação das premissas estruturalistas chega a seu inteiro desenvolvimento. Eu assim faço essa observação como um condicionamento, e não como uma recusa da ideia de que o afastamento dos universais deva ser considerado como um traço definidor do pensamento francês da década de 1960. Meu segundo ponto ainda é mais um mero condicionamento, uma vez que é em grande parte semântico. O que Ferri e Renaud, seguindo Lipovetsky, querem dizer com individualismo é um fenômeno tão feio quanto o que Christopher Lech tão famosamente denunciou como a cultura do narcisismo. Contudo, na própria França há uma tradição de empregar o individualismo de um modo não derogatório. Isso pode ser facilmente documentado, relembrando a teoria social do século XIX. Assim, enquanto liberais como Tocqueville algumas vezes usaram a palavra num sentido pejorativo, solidaristas como Durkheim timbraram em fazer uma distinção entre individualismo como uma corrente normal da sociedade moderna e suas formas anômicas mórbidas. Agora, a oposição estabelecida em Lapensé e 68 entre humanismo e individualismo é bastante infeliz em sua formulação, embora não em substância, já que terminologicamente deixa de distinguir a, boa, espécie de individualismo da outra, e de reconhecer a legitimidade da primeira. Afinal de contas, o humanismo, como o etos ideal do sujeito autônomo, só pode florescer numa cultura altamente individualista embora não narcisista. Marcá-lo de outra forma equivale a convidar a sugestão de que há algo intrinsecamente errado na base social da cultura moderna, isto é, que é o seu próprio princípio, e não apenas o teto co-social, que é profundamente defeituoso uma ideia romântica certamente de muita atração tanto para os críticos conservadores como socialistas, mas, tal como são as coisas, ainda desprovida de substância. Historicismo versus modernidade O abrir fogo da filosofia e política de Luc Ferri é uma revigorante crítica da corrente antimoderna no pensamento contemporâneo. Seus dois alvos principais dificilmente poderiam ser melhor escolhidos, são Martin Heidegger e Léo Strauss. A decisão de Ferri de combater esses dois notáveis defensores do clássico, e, no caso de Heidegger, até mesmo do arcaico, contra a modernidade é ainda mais interessante porque ele com os dois partilham pelo menos uma posição, seu sólido anti-historicismo, sua inflexível rejeição do pensamento à moda de Hegel. Com os traus, Ferri se coloca firmemente contra a transformação de valores na história e define o historicismo como uma tentativa de negar a irredutível diferença entre Senna e Solene. 228 Para Heidegger, a metafísica era a alma da modernidade. Mas metafísica, por outro lado, significa a apoteose da vontade de poder identificada com o assalto da tecnologia. Quanto à razão moderna, ela incorpora o mesmo domínio de uma subjetividade obstinada e opressiva. Os coletivismos modernos não passam dessa subjetividade em grandes letras. Strauss divisou o mal moderno a uma luz diferente. Para ele, a modernidade significou a prevalência da história sobre a natureza. Mas, por outro lado, o historicismo equivalia ao positivismo. O positivismo straussiano, contudo, não é cientificismo, ao contrário, salienta ideais e valores como alguma coisa, por definição, fora do escopo da razão. Ele, de modo que foi famoso, classificou Max Weber de positivista, porque Weber colocou valores e seus conflitos além do campo da ciência, na verdade, Weber havia de fato de uma vez só requerido liberdade de valores na pesquisa e valores declarados livres de demonstrabilidade científica aos olhos de Strauss um pecado capital. Acima de tudo, Strauss viu a substituição da natureza pela história como um padrão de valor e uma perda de objetividade. Para ele a teoria política havia permanecido clássica, isto é, sábia, enquanto acreditara, como Platão e Aristóteles, mas como Maquiavel ou Hobbes não acreditaram, num nobre telos da ação humana. Para Strauss, o poder cognitivo e a força normativa estão inestricavelmente ligados. Mas a norma é, em sua opinião, natureza, isto é, um reino objetivo que transcende toda a subjetividade. Desde que se entregue a norma à opção objetiva, o verdadeiro padrão de valor se perde. Ora, isso lembra fortemente o retrato que Heidegger traçava da Grécia, arcaica, como um mundo a que faltava subjetividade. Com bastante agudeza, Ferre nota que Heidegger partilha a imagem que Heidegger tinha da Grécia antiga como sendo uma época em que a liberdade não possuía profundidade interna excetuando o pensar de Heidegger, segundo o qual essa que seria uma desvantagem com relação ao cristianismo, tornasse agora uma virtude e um ponto positivo. Portanto, existe um fundo heideggeriano subjacente ao ataque de Strauss ao historicismo positivista, porque o positivismo brota da ruptura do telos transcendental. O problema consiste em que, numa tal perspectiva, não há lugar para alguma coisa que Ferre corretamente considera crucial para a defesa apropriada da liberdade moderna, os direitos do homem. Pois quando a norma é concebida como parte da natureza, a justiça torna-se um equilíbrio cósmico, e não algo que nasce de uma força interior da razão subjetiva. No mundo grego, diz Ferre, seguindo o jurista-historiador Michel Ville, não há obviamente lugar para o que chamamos atualmente de direitos humanos, a lei era vista como um remédio social destinado à restauração da ordem natural e, como tal, estava longe de ser entendida como uma norma de comportamento. Desta forma, o antimoderno Strauss deixa de ver que a natureza não apenas obstá a história ela também bloqueia os direitos. Strauss coloca uma alternativa demasiado estreita entre a ética arcaica da natureza e um vil realismo histórico ditado pelo colapso do direito natural clássico nas mãos do historicismo. A lição moral é clara, deve haver uma maneira de rejeitar o historicismo sem sufocar o próprio princípio da modernidade, subjetividade, aliás, autonomia. O direito natural de Strauss, o bem que ele opõe à história ou mal, é demasiado desumano. Consequentemente, a forma de evitar as suas imperfeições está no humanismo, a teoria do sujeito autônomo. E entra neste ponto o próprio herói de Ferre, Fichte. Ele não era, segundo nos dizem, em absoluto, um arque subjetivista. Os estudos de Alexis Filonenko põem um ponto final em tal tolice. O que deu tal impressão a tantos, e por tanto tempo, foi o fato de que Fichte que, de qualquer forma, não é o mais claro dos escritores começa do ego absoluto como um primeiro princípio. Não é assim, afirma Filonenko, a filosofia de Fichte partiu do ego absoluto como uma ilusão transcendental, a moda dos bem conhecidos paralogismos de Kant da razão pura. A verdadeira mensagem de Fichte é bastante diferente. Consiste em ter mudado o problema da intersubjetividade, que Kant pôs em primeiro lugar em sua estética, para o campo do direito e da política. 229 Assim ele descreveu a constituição da intersubjetividade logo no início de seu tratado sobre direito natural. Estamos longe da adoração idealista do que caracteriza o eu tudo bem contado, Fichte começou sua segunda conferência on the vocation of the scholar anunciando sua intenção de refutar os egoístas, quer dizer, os idealistas. O que ele parece esboçar é antes este hino de habermas ao diálogo. E como não podemos ter diálogos sem verdadeiros sujeitos, temos aqui o que tristemente faltava tanto a Strauss como a Heidegger. A despeito de seu regresso a Fichte, Ferre termina o seu primeiro volume com uma afirmação de que as críticas de Hegel ao eticismo em teoria social estão longe de ser tolas. Em outras palavras, se devemos adequadamente vencer o historicismo, seria melhor que nos igualássemos a sutileza da filosofia da história de Hegel. Por isso, o segundo volume de Filosofia e Paz a tiver inteiramente devotado ao estudo dos sistemas das filosofias da história. Estes últimos cinco adram, na opinião de Ferre, em cinco modelos, que equivalem a um número igual de ontologias da história. Em primeiro lugar, há um modelo teórico. Seu paradigma é o hiperracionalista modelo hegeliano, que declara a racionalidade de toda história já que diz que o racional emerge daquilo que parece se lhe opor, o famoso mecanismo da astúcia da razão. Para Ferre, o historicismo hegeliano sob esse aspecto não está distante do progressivismo do pensamento liberal clássico. A astúcia da razão é uma prima conceitual da mão invisível. Falando politicamente, leva ao quietismo, e, diferentemente daqueles que veem na dialética de Hegel o berço da Revolução, Ferre mantém o seu Hegel muito mais próximo de Montesquieu do que de Stalin. No segundo, modelo prático de filosofia da história, a praxis é que está no centro. Os homens são vistos transformar a realidade no nome de uma fé moral que os constrange, embora nada garanta que seu programa será cumprido. É Fichte naturalmente o pensador que se associa normalmente com uma tal opinião. O terceiro modelo sonha com uma síntese das espécies teórica e prática. A teoria e a prática são unidas numa ciência revolucionária e de determinação da ação humana. O marxismo foi, desde o início, uma tentativa no sentido de uma tal síntese. Um quarto modelo encara a história como nem racional nem amoldável, os eventos são vistos como estranhamente desprovidos de causa, uma misteriosa epifania do ser. É Heidegger, nesse setor, naturalmente o mestre filósofo. Finalmente, há um quinto modelo. Ao contrário do terceiro, do modelo marxista, não procura combinar as ontologias teórica e prática da história. Ao contrário do quarto, Heideggeriano, não os tenta abolir. Diferentemente, tenta limitá-los e úni-los. Por um lado, esse modelo de filosofia da história procura evitar a hebris racionalista do modelo hegeliano sem abandonar o ideal de explicar a história. Por outro lado, tenta evitar o terrorismo potencial da visão eticista, um perigo classicamente denunciado por Hegel, sem abandonar a avaliação ética da história. Ferre pensa que os elementos de um tão saudável modelo de filosofia da história podem ser encontrados em Kant. Com Allan Reinault, ele vem escrevendo, de forma iluminadora, sobre a oportunidade de um regresso a Kant. 230 Numa época de historicismos décadentes, o uso crítico da razão, jungido a um sentimento forte de ética universalista, parece a única maneira de evitar os alçapões de bulhento e racionalismo. De qualquer forma, uma longa sessão final do segundo volume de Ferre tem o propósito de interpretar o pensamento do jovem Fichte como um prelúdio a um sistema crítico dos modelos básicos da filosofia da história. Uma grande parte dessa sessão é pesada para o leitor médio de teoria política, porque Ferre se empenha numa cuidadosa discussão de Kant e Fichte sobre a antinomia da liberdade e do determinismo, que culmina numa concentração brilhante da fenomenologia do corpo de Fichte. 231 Ainda assim, esse é um preço a ser pago com alegria, porque em tais perquirições, em forma de exegese, a prosa filosófica francesa recupera um grau de clareza e de coerência tristemente perdido desde que se ergueu o estruturalês. Devi-se enfatizar que a assim chamada new-wella filosofia e a liquidação de dogmas esquerdistas que, em linhas grossas, corresponde à maré baixa do estruturalismo reagiu muitas vezes à ideologia marxista com as doutrinas contra-ideológicas mais grosseiras. Uma delas, divulgada por André Glucksmann no livro The Master Fickers, apresentou os grandes metafísicos do idealismo clássico como ancestrais diretos do totalitarismo moderno. 232 Ferri e Renaud, embrenhados como estão, tanto como comentaristas como quanto tradutores, nos textos do idealismo alemão, não se preocupam em discutir tais frívolas rotulações da história da filosofia, mas a filosofia e política deles certamente proporcionam uma soberba, embora tácita, refutação de indiciamentos apressados de clássicos idealistas. Não obstante, eu me pergunto se Ferri foi tão generoso com Hegel como o foi com Kant e Fichte. O que sinto é que o historicismo de Hegel representa demasiado o papel de vilão tanto na filosofia e política quanto em sistemi e crítica. Não há dúvida de que a relação super-racionalista, necessitaria da história declarada ou implícita em vários pontos por Hegel, não se aguenta. Mas dever-se-ia despender algum esforço para reconhecer o escopo e a profundidade de sua grande tentativa em elucidar a direção da história. O historicismo de Hegel poderia falhar como uma expressão convincente de uma alegada lógica da história sem necessariamente ser prejudicado como uma compreensão astuciosa da significação da experiência ocidental. Ora, se emprestar sentido à história, com vistas a uma defesa da modernidade, é, na verdade, uma grande consecução da obra de Hegel, então a sua teoria do progresso merece uma melhor audiência do que recebe na filosofia e política II. Embora enfatizando corretamente o acerto da posição antiprogressista de Rousseau, Ferri poderia ter emprestado mais substância à sua discussão com os inimigos da história, história, e não apenas de historicismo barato, aproveitando as ricas compreensões de Hegel da história comparativa e das épocas do Ocidente um feito ainda sem paralelos na análise filosófica da evolução institucional. No entanto, sendo justo para conferre, deve-se ter em mente que a estratégia central de sua filosofia política estava destinada a torná-la muito mais abstrata, em termos de conteúdo histórico, do que o pensamento hegeliano. Systemia e Critique nos ajuda a esclarecer esse ponto, pois Ali Ferri e Rinald deixam patente que o que é de valor incalculável na linha Kant-Ficht consiste em que, como o historicismo, ela permite que se recorra, de maneira não ingênua, a um conceito de humanidade muito necessitado, se devemos reconstruir, como devemos, a doutrina dos direitos humanos. 233. Os ideais de autonomia e de universalismo, como sustentados na tradição criticista e eticista de Kant, são as colunas básicas do moderno humanismo e apenas o moderno humanismo pode resgatar aquele sentido do jurídico e do político. 234. O que deve ser o oxigênio da filosofia política? Os direitos do homem. Com o volume III da Filosofia e Politique, trilhamos um terreno mais familiar em teoria política, porque Ferri e Rinald passam a concentrar-se nos direitos do homem. A premissa subjacente consiste em que necessitamos de um conceito adequado de direitos para escapar ao colapso do soleno sene histórico. Mas o estudo deles também objetiva proporcionar uma sólida base para o renascimento francês da ideia de direitos humanos, um renascimento em parte defeituoso em autorreflexão filosófica. Dois ensaios em particular, ambos publicados em 1980, assinalaram o retorno da ideia dos direitos na França, o de Claude Leffert, droites de Helium et Politique, e o de Marcel Gaucher, les droites de Helium em Nieson pas unipolitique. 236 Gaucher suscitou a importante questão de saber se o novo gosto por conceito de direitos não contornava o fato de que a normal suposição de que existem implicava um conceito do homem que o pensamento estruturalista e para-estruturalista tudo fizera para solapar. Seguindo essa pista num artigo de 1983 para Esprit, Pernes e les droites de Helium, 237 Ferri e Reinault perguntam por sua vez se a estrutura conceitual usada por Leffert em sua defesa dos direitos do homem, contra a crítica de Marx em On the Jewish Question, é realmente adequada. Leffert confia na ulterior ontologia de Merleau-Ponty e Heidegger, onde os fundamentos e os sujeitos são noções antes negadas do que restabelecidas. Agora, já mencionamos a insatisfação de nossos autores com a ontologia de Heidegger. Em Pernes e les droites de Helium, eles chegam a detectar a falha historicista em Heidegger. Um inimigo do cisma entre dever e realidade, que ele descreve, em sua Introduction to Metaphysics, como um aspecto da, má, limitação do ser, Heidegger está contaminado pela própria doença que ele combate em Hegel, o obscurecimento da divisão Sen barra Solene. O mesmo artigo também examina e põe de lado uma possível alternativa à linha criticista exposada por Ferri e Reinault, a opção entre um retorno ao pensamento clássico para pensar acerca dos direitos. Mas aqui os autores estão em dificuldade para mostrar que, como vimos anteriormente, o direito natural, antigo, aristotélico, é pouco adequado à tarefa. O conteúdo do pensamento jurídico clássico é radicalmente diverso da inspiração da doutrina dos direitos humanos. Por exemplo, em vez de dar ênfase a uma natureza humana universal, Aristóteles pensa juridicamente em várias categorias desiguais de pessoas, homens livres, mulheres, escravos. Na mesma medida em que diferem suas naturezas, diferem suas finalidades e, portanto, seus direitos. Assim, a ordem do cosmos o principal pressuposto da maneira antiga de ver não pode proporcionar uma norma universalista, o que o fundamento mesmo dos direitos do homem, numa nota de rodapé, Ferri e Reinault reconhecem que o estoicismo podia ser universalista, mas não desenvolvem o ponto. É claro que essa rejeição meditada do classicismo liga-se muito bem com a defesa fischiana, na filosofia e política, do progresso e da modernidade contra Strauss, Heidegger e outros grandes laudatores temporis acte ainda influentes em nosso meio, compreensivelmente o heideggeriano Leffert não está acima de elogiar Léo Strauss. O volume terceiro da filosofia e política põe-se firmemente do lado do direito subjetivo, em contradição com o direito natural objetivo dos antigos. Ferri e Reinault concordam com Willem que Hobbes significa uma ruptura marcadora de época com o aristotelismo, já que os direitos se tornam um atributo do indivíduo. Mas, tendo esboçado o relacionamento entre direitos humanos e modernidade em Rousseau, C.S., Kant e Constant, os autores mudam de terreno. Em vez de proceder a qualquer nova análise do conceito de direitos humanos, eles na verdade devotam dois terços do livro a examinar as imperfeições tanto do liberalismo quanto do socialismo com relação à real importância política e jurídica dos direitos do homem. O discurso dos direitos dos homens exprime valores democráticos de onde parte a centralidade da redefinição de Rousseau da vontade geral. Ferri e Reinault corretamente recusam-se a acolher a cansativa acusação de protototalitarismo feita ao contrato social. Eles avaliam melhor a mensagem democrática de Rousseau, ao meu ver, do que Jacques Julliard, em seu livro recente sob outros aspectos persuasivo, La Faulte à Rousseau, 238 – Um ensaio sobre as consequências históricas da ideia de soberania popular. Como Julliard, no entanto, eles induçam a penetrante representação por Carré de Malberg do cripto-rocianismo de Cies. Pai da política de representação na França pós 1789, Cies inventou uma teoria constitucional em que a vontade geral passava do povo para a Assembleia. O livro que provoca reflexão de Julliard é, em grande parte, uma apreciação crítica do mito que se seguiu da autoridade parlamentar. Antijacobinos tais como Benjamin Constant certamente não foram justos ao colocar a vontade geral rousseauiana contra o grande tema liberal da autonomia da sociedade com relação ao Estado. Quanto ao próprio tema, ele tem um cerne de sabedoria e também uma grande medida de correção histórica quando explica a ascensão da sociedade moderna. Contudo, a bandeira da autonomia social não impediu muitos liberais de entrarem em choque com o ímpeto democrático da ideia dos direitos. Na tradição liberal, de Constanta Hayek, houve muitas vezes uma relutância em reconhecer ou legitimar o poder político das massas, enquanto a tradição socialista não se inclina a pensar na lei como um valor em si mesmo. Ferri e Rinald argumentam que o valor duradouro do liberalismo está em outra parte, mais especificamente em sua forma equilibrada de encarar a relação entre o Estado e a sociedade. Enquanto o socialismo reduziria a sociedade ao Estado e o anarquismo dissolveria o Estado na sociedade, apenas o pensamento liberal compreende a necessidade de preservar, e de limitar reciprocamente, os dois polos. Ora, o princípio dos direitos humanos atua como uma mediação vital entre o Estado e a sociedade. O paradoxo bem conhecido consiste em que, enquanto a maior parte dos direitos é muitas vezes invocada contra o Estado, é apenas através do Estado que podem ser postos em vigor todos os direitos. Isso nunca foi apropriadamente compreendido, ou valorizado, pela maior corrente do marxismo, com o seu clássico desprezo por direitos que não sejam sociais e as suas perspectivas utópicas de um desaparecimento do poder estatal. Ferri e Rinald dedicam um capítulo especial à antipatia de Marx pelos direitos humanos, juntamente com a alergia de produtos de instituições políticas. Distinguindo entre direitos formais e reais, Marx negou-se o reconhecimento da força social precisamente dos formais. Não obstante, a retórica universalista dos direitos do homem foi um poderoso propulsor de movimentos sociais, não apenas no passado mas em nosso tempo, desde Martin Luther King até o Solidariedade ou Soweto, ou as pressões liberalizadoras da sociedade civil na América do Sul faz poucos anos, no auge da repressão nos países do Cone Sul. A Igreja diferentemente da maior parte dos marxistas compreendeu a força do discurso sobre direitos, em consequência, goza agora de um prestígio social. Renovado Falando politicamente, o marxismo terminou por ser uma doutrina quintessencial de justiça social, esquecida tanto do jurídico quanto do político. O que dizer da rejeição quintessencial do conceito de justiça social o neoliberalismo de Hayek? Numa sessão à parte, Ferri e Rinalda consideram apenas um historicismo econômico, uma reafirmação da astúcia da razão por meio da mão invisível do Criador. Sua principal crítica, que se poderia dizer ecoar uma observação muitas vezes expressa em inglês, por exemplo, por John Dano no Times Literary Suplemente, é a seguinte. Segundo Hayek, o progresso conduzido pelo mercado é um progresso cego de seleção cultural já que, em suas próprias palavras, não devemos nossa moral à nossa inteligência, mas antes à aceitação involuntária, ao menos por alguns grupos, de certas regras benéficas de comportamento, que, em última análise, levam ao bemestar do todo. Mas, se é assim, como podemos ter certeza de que qualquer instituição duradoura mesmo que se contraponha à corrente do mercado não é adequada e útil? Tudo bem contado, se uma tal instituição digamos, o Estado Social sobreviveu, a um pressuposto, nos próprios termos do evolucionismo de Hayek, de que foi aprovada no processo de seleção cultural. Como, portanto, podemos nós com certeza declará-la prejudicial, como o fazem Hayek e os seus seguidores? O historicismo não tem uma verdadeira resposta para isso. Na verdade, como Samuel Brittain assinalou brilhantemente, 239 O Pensamento de Hayek combina duas correntes muito diferentes, o liberalismo, no velho sentido inglês, o governo da lei, a economia de mercado, governo limitado, e o conservadorismo burqueno, o valor essencial das instituições que sobrevivem, que Hayek reescreve numa linguagem evolucionista, o progresso como uma seleção cultural. A combinação é difícil, e o efeito muitas vezes justificou a recente afirmação de Keynes Minogue 240 de que as opiniões de Hayek mostram uma propensão, característica do pensamento ideológico, para a abstração e o unilateralismo. Tendo rejeitado tanto o marxismo como o neoliberalismo em nome do substrato liberal democrático da religião dos direitos humanos, Ferri e Renaud terminam examinando duas tentativas concretas de uma síntese de direitos como liberdade e direitos como reivindicação, droites libertés e droites creances, na frase feliz de Aron. As duas tentativas democracia social e republicanismo são encaradas como algo entre princípio e contextos dados historicamente de política prática, são menos doutrinas políticas do que práticas políticas filosoficamente inspiradas. Ferri e Renaud tenaltecem a crítica de Jauris do blanquismo de Marx o culto da revolução de classe dando ênfase à compreensão que tinha Jauris do papel positivo do Estado como uma arena de luta de classes, e não como um mero instrumento de domínio de classe. Inspirando-se, então, num notável estudo de Claude Nicolet, 241, eles discutem resumidamente o idealismo republicano de Ledrujolin, Gambetta, Jules Ferri, Jules Barney, Etienne Vacherot e Jules Simon, os principais portadores da bandeira dos direitos humanos desde 1848. Como estadistas ou intelectuais, esses homens recusam-se a perdoar tanto a separação liberal de liberdades de direito de reivindicações de direitos como o desprezo socialista pela retórica dos direitos humanos. Mas, enquanto o classicista Nicolet sublinhou o renascimento da ideia de liberdade de uma forma ciceroniana, durante a Terceira República, nossos autores, fiéis ao impacto teórico dos dois primeiros volumes da Philosophic Politique, preferem falar na referência kantiana subjacente ao pensamento republicano de ideólogos acadêmicos tais como Barney, Vacherot, Simon e Renouvière, assim como, mais tarde, Alain. Porque pregaram a virtude cívica numa estrutura liberal como o local de uma síntese entre liberdade individual e direitos sociais, os espíritos mais brilhantes do centro-esquerda republicano conquistaram os corações de nossos sociais liberais fischianos, Ferri e Renoult. A filosofia política de Ferri e Renoult é conspicuamente macroteurética, nele há pouco da circunstanciada análise conceitual da obrigação ou legitimidade, do poder e da liberdade que usualmente se encontram na melhor tradição da filosofia política acadêmica em inglês. Além disso, o vasto escopo desses três volumes pode afastar a espécie de leitor que insiste assim que sua filosofia da história fosse tratada separadamente. Isso não pode ser um grande problema para o público normal da teoria política em países latinos, porque o que de melhor se produz na área tem uma forma mais solta, misturando com frequência excelente história de ideias com acuidade analítica, como em vários livros de Norberto Bobil, ou ainda análise conceitual e investigação sociológica de primeira qualidade, como nos escritos do falecido Raymond Jarrow. O leitor de língua inglesa pode se sentir mais tonto e tentado a censurar a estrutura composta do magnum opus de Ferri. Mas, mesmo levando em conta tais diferentes padrões, ou paradigmas, de filosofia política, a obra de Ferri e Renoult pode suscitar numerosas perplexidades. Algumas vezes, todo o empreendimento parece uma instauratil magna com tantas promessas quanto realizações em termos de trabalho analítico. No entanto, os principais resultados do trabalho deles já são bastante recompensadores, e, se o seu escopo é tão vasto, deve-se ao fato de que o que está em jogo é tão alto. Havia realmente uma necessidade de erguer-se contra a sabedoria convencional daquela nebulosa mentalidade de Kulturkritik, que, depreciando tanto a história como a liberdade, por tanto tempo assombrou, como teoria meio crua, o destino do pensamento na França contemporânea. Ferri e Renoult estão obviamente no centro, já se anuncia um quarto volume da Filosofia e Politique, sobre historicismo e ciência social. Se o custo de seu acabamento é a crítica geral um tanto vaguante mas necessária que oferecem, então é um preço que todo amigo da razão deveria ficar contente em pagar. A visão do mundo de José Guilherme Mercure, esta reedição. João César de Castro Rocha A originalidade de Mercure No prefácio à edição brasileira de O Liberalismo Antigo e Moderno, Roberto Campos desenhou com precisão o perfil intelectual de José Guilherme Mercure, faltava-nos, em relação ao liberalismo, aquilo que Toibier chamava de visão panorâmica ao invés de microscópica. Essa lacuna foi preenchida pelo sobrevoo intelectual de Mercure, que cobre nada menos que três séculos. Seu livro será uma indispensável referência, pois que analisa as diferentes vertentes do liberalismo com sobras de erudição e imensa capacidade de avaliação. Mais do que uma simples história das ideias, é um ensaio de crítica filosófica. 242 Eis aí, bem observada, a originalidade da obra do autor de formalismo e tradição moderna. Esse traço merece ser mais bem discutido, pois implica um gesto intelectual ainda mais urgente hoje do que em 1991, ano da publicação de Liberalismo, ou Lodendil. 243 Tudo se esclarece na advertência do autor no final do livro, a bibliografia relativa ao liberalismo cresce mês a mês. 244 Explico o ponto Como já havia feito na escrita de Foucault, 245 Western Marxism 246 Ephraim Pragteoparis 247 Mercure enfrentou o desafio de uma atualização obsessiva com a bibliografia mais recente acerca dos tópicos tratados em seus ensaios. Isso sem mencionar a familiaridade com os textos clássicos atinentes ao assunto e, quase não é preciso recordá-lo, a minuciosa leitura cruzada da obra completa do autor estudado. Contudo, a compreensão dominante desse método permanece muito aquém do alcance do procedimento. Sem dúvida, o afã do prodígio que ele foi nunca o abandonou de todo. Tal caracterização, porém, apenas aranha a superfície da verdadeira inovação representada pelo etos intelectual de José Guilherme Mercure. Esse é o elemento que deve ser mais bem compreendido. Finalmente Recupere-se, nesse sentido, o título do livro. Em 1819, Benjamin Constant nomeou um de seus ensaios mais conhecidos de La Liberté des Eintions comparei à Tsela des Modernos, 248 aludindo à célebre Querelle des Eintions e des Modernos, que agitou a França de Luís XIV na polêmica que opus Charles Peru e Boilou. Em 1930, John Dewey publicou Indavidualismo ou Dendinil, oferecendo uma vista de olhos da noção que pretendia renovar e mesmo proteger em meio aos escombros da Grande Depressão posterior à crise de 1929. 249 E por fim, em 1981, Norberto Bobil, um nome fundamental na reflexão política de Mercure, escreveu o influente artigo Liberalismo, Vecchio e Nuovo. 250 A Bobil tomava partido nos conturbados anos 1980 através da proposição de um liberalismo de esquerda, tão bem apresentado por Mercure. 251 O ensaísta brasileiro realizou uma sutil apropriação da multissecular história das ideias liberais, reunindo as tradições francesa, italiana e anglo-saxana síntese feliz de um título antropofágico. O movimento foi assinalado pelo autor, restringindo-me ao âmbito europeu desta série, procurei examinar não somente os tradicionais liberais franceses, como Montesquieu, Constant e Tocqueville, mas também um número generoso de pensadores que são muitas vezes negligenciados nas exposições convencionais de língua inglesa, Mazini, Erzin e Sarmiento, Trueltsch, Weber e Kelsen, Crossy e Ortega, Aron e Bobil, entre outras figuras menores. 252 Porém, reitero, não se tratava somente de uma capacidade incomum de trabalho, tornada visível nas marcas de leitura de toda uma tradição. Esse esforço, por si só notável, não faz jus à novidade da contribuição do autor de A Astúcia da Mimese. O aspecto decisivo é bem outro. Posso esclarecê-lo recordando uma carta enviada por Francisco Costa Rodrigues a Mercure em 26 de janeiro de 1978. Num determinado momento, o missivista traz à baila o nome de Otto Maria Carpeaux, um dos tantos europeus que, ameaçados pelo avanço do nazifascismo, chegaram às Américas com a tarefa de tornar moeda corrente nomes e títulos até então desconhecidos. Poucos europeus viveram essa odisseia cultural com o brilho e o compromisso de um Enatola Rosenfeld, um Paulo Ronay e o próprio Carpeaux. Na verdade, a carta foi escrita num momento difícil, pois Costa Rodrigues dava notícia do estágio avançado da doença do autor de História da Literatura Ocidental, que viria a falecer na semana seguinte. Logo, a referência era muito significativa. Leia-se a passagem, estou sem dormir há vários dias, pois Carpeaux sempre foi meu mestre, o meu grande mestre. Quantas e quantas discussões tivemos sobre escritores que nos são queridos. Outro dia, quando estive lhe fazendo uma visita, falamos de você. Ele aprecia o seu trabalho e lembrou-me de quando afirmou. O Mercure é um crítico sério. 253. Eram lendárias a cisudez e a parcimônia do autor de A Cinza do Purgatório, portanto, a menção, embora sucinta, vale muito. No fundo, o ensaísta brasileiro inverteu completamente o modelo usual nas trocas simbólicas modelo que ainda segue hegemônico e, por isso mesmo, importa explicitar o etos do ensaísta brasileiro. Isto é, em lugar do europeu civilizador que chegava aos tristes trópicos para fornecer bibliografia e atualizar o conhecimento, Mercure, ele mesmo, tornou-se, por assim dizer, numa espécie de Carpeaux dos próprios europeus, pois, em seus últimos ensaios, todos escritos em inglês, ele sistematizou a produção teórica disponível, articulando sínteses ousadas e elaborando elegantes penaremas transdisciplinares com a autonomia de quem desconsidera qualquer hierarquia que não se legitime intelectualmente. Ora, pouco importa a nacionalidade do ensaísta, só o que conta é a agudeza de sua escrita. Muito jovem, Mercure já havia assumido esse papel. Veja-se, por exemplo, o que escreveu no final dos anos de 1960, tanto quanto possível, procurei separar a exposição do julgamento. Sendo as obras desses autores, em sua maioria, desconhecidas no Brasil, valia a pena consagrar mais espaço à divulgação de seus conceitos. 254 Ou em 1973 A exceção dos fragmentos de história da lírica moderna, todos os ensaios contêm amplas referências bibliográficas. É esperança do autor que elas sirvam tanto ou mais do que estes escritos para a ampliação e o aprofundamento do debate universitário e extra-universitário sobre problemas estéticos no Brasil. 255 Isso explica o coordenador da coleção na qual este livro apareceu, tal era o mesmo o seu propósito. A série Twin Studies in Intellectual and Cultural History consiste em estudos breves e originais sobre os principais movimentos da história intelectual e cultural europeia, dando ênfase às abordagens históricas da continuidade e das mudanças em religião, filosofia, teoria política, estética, literatura e ciência. Liberalismo, ou Dendinil, de J. G. Mercure, é o primeiro volume da série. 257 Como se sabe, Oswald de Andrade imaginou uma poesia de exportação e, com a antropofagia, chegou a vislumbrar os primeiros passos de uma teoria antropológica. Na sua época, porém, não foi levado a sério. Por que não reconhecer que a potência do gesto intelectual de José Guilherme Mercure retoma o legado do modernista e, ao mesmo tempo, amplia seu escopo? O liberalismo antigo e moderno, nesse horizonte, obriga o leitor do século XXI a uma necessária reavaliação de sua própria atitude. Uma visão do mundo O autor príncipe a este livro com uma advertência oportuna, Nietzsche disse que apenas seres a históricos permitem uma definição no verdadeiro sentido da palavra. Assim, o liberalismo, um fenômeno histórico com muitos aspectos, dificilmente pode ser definido. Tendo ele próprio moldado grande parte do nosso mundo moderno, o liberalismo reflete a diversidade da história moderna, a mais antiga e a recente. 258. O cuidado metodológico leva longe. Ao opor o espírito de definição à consideração da historicidade das formas e dos conceitos, Mercure definiu o impulso que animou sua escrita em Saística. No caso, em lugar de investir em concepções estanques, ele apostou no caráter idealmente rapsódico da cultura. Glossário de JGM, Cultura, Complexo de Valores e Ideias em Transformação Constante A crítica, portanto, deveria exposar o liberalismo na perspectiva de Mercure, bem entendido. Explique-se a noção para evitar reações previsíveis. A crítica deveria ser vocacionalmente liberal na exata proporção em que o estudioso não renunciei ao princípio de manter-se disponível para alterar seus pontos de vista, reavaliando suas conclusões. 259. Tal possibilidade sugere o desenvolvimento de uma história das ideias propriamente heraclitiana. Máximas de JGM, todo pensador deve ser maconâmico ou não será suficientemente crítico. Essa opção moldou o pensamento de Mercure, chegando a constituir o esboço de uma visão do mundo, cujas consequências foram decisivas especialmente em suas reflexões estéticas. Tal convicção determinou o método de organização deste livro, concentrado numa escolha precisa, é muito mais fácil e muito mais sensato descrever o liberalismo do que tentar defini-lo de maneira curta. Para sugerir uma teoria do liberalismo, antigo e moderno, deve-se proceder a uma descrição comparativa de suas manifestações históricas. 260. Tal método ilumina a originalidade da teoria de exportação de José Guilherme Mercure, nosso mais autêntico pensador oswaldiano. Relia-se, nesse contexto, a afirmação, o liberalismo, além de ser uma doutrina política, era também uma cosmovisão, identificada com a crença no progresso. O iluminismo presenteou o liberalismo com o tema do progresso, principalmente teorizado pela economia clássica. 261. Mercure bateu incansavelmente nessa tecla, liberalismo, entendido como visão do mundo, não se reduz a liberismo, compreendido como louvor incondicional do mercado. Eis a razão subjacente à caracterização do malentendido de Giuseppe Mazzini, porque a seus olhos o liberalismo não significava mais do que um vulgar liberismo materialista, Mazzini considerava-se um opositor da escola liberal. 262. De igual modo, parece sugerir o ensaísta, os intelectuais latino-americanos costumavam incorrer em semelhante reducionismo nas polarizadas décadas de 1970 e 1980. E isso, muito provavelmente, por desconhecerem a história multifacetada da ideia liberal, confundindo-a com mero liberismo. 263. Mercure esclarece ainda mais enfaticamente sua posição mediante a leitura de outro pensador italiano, em seu ensaio Liberalismo e Liberismo, 1928, Crosses salientou que, enquanto o liberalismo é um princípio ético, o liberismo não passa de um preceito econômico que, tomado equivocadamente por uma ética liberal, degrada o liberalismo a um baixo hedonismo utilitário. 263. Ideia-chave desdobrada num ousado paralelismo, quanto mais se mede a distância que separa o iluminismo do jacobinismo, mais se valoriza o chão comum que pisavam o iluminismo e o liberalismo. A mesma feliz combinação de iluminismo e liberalismo pode ser encontrada na mais pura arte da época, de Goya a Beethoven. 264. Portanto, e eis que se atão às pontas da vasta produção de Mercure, uma visão liberal implica tanto uma forma de pensamento como favorece um impulso estético. Em ambos os casos, valoriza-se a autonomia frente a dogmas, estimulando-se o experimentalismo frente a tradições cristalizadas. O gesto era radical e sua ambição ainda não foi plenamente reconhecida. Compreende-se, assim, insisto, a distinção entre liberalismo e liberismo, essencial para o entendimento de seu projeto. Liberismo pressupunha tão só a liberdade econômica. 265. Já liberalismo envolvia toda uma velta a UG, cujo princípio motor encontrasse na raiz da inesperada autodefinição proposta pelo autor de Saudades do Carnaval. Recordo a entrevista concedida a Caio Túlio Costa. Inquirido sobre sua posição política e ideológica, Mercure manteve-se à altura de sua fama de implacável polemista. Eis como se apresentou, um anarquista cultural. O jornalista reagiu com prontidão. O que significa José Guilherme Mercure ser um anarquista cultural? A resposta acusou o golpe, mas não fugiu do desafio. O que chamei talvez um pouco pitorescamente de posição anárquica no plano cultural é o pleno reconhecimento de que você vive num mundo em que ciência, arte, isto é, conhecimento, produção estética, até mesmo sob certo ponto de vista moral e comportamento são coisas submetidas a revisões muito rápidas, a mudanças não menos rápidas e a uma flexibilidade muito grande, conforme esse prisma caleidoscópico de valores sociais que caracteriza a alma da sociedade moderna. A alma da sociedade moderna é por definição essa coisa fragmentada, prismática. 266 – O anarquista cultural dispunha de uma argumentação muito sólida. Além disso, George Orwell uma vez se definiu como um Tory anarquista, 267 – O paradoxo parece ter inspirado o ensaísta brasileiro. 277 – Na política britânica, os Tories apoiam o Partido Conservador, logo, ser um Tory anarquista exige agilidade mental de malabarista. Ou, em termos mais apropriados, demanda uma consciência em permanente autoexame. 278 – O autorretrato era, por assim dizer, perfeitamente liberal, ao menos na acepção defendida pelo anarquista das ideias, uma vista geral, mesmo tão necessariamente incompleta quanto esta, da história três vezes secular das ideias liberais mostra, acima de tudo, a impressionante variedade dos liberalismos, há vários tipos históricos de credo liberal e, não menos significantes, várias espécies de discurso liberal. 288 – Tal diversidade parece decorrer principalmente de duas fontes. 288 – Em primeiro lugar, há diferentes obstáculos à liberdade, o que assustava Locke e o absolutismo já não era obviamente o que assustava Mill ou, ainda, Hayek. 298 – Em segundo lugar, há diferentes conceitos de liberdade, o que permite uma redefinição periódica do liberalismo. 268 – O anarquista cultural brasileiro, a seu modo, atualizava o liberalismo. 298 – O princípio chave dos Whigs ingleses, aquela altura já havia um elenco reconhecível de posições Whigs. 298 – Em primeiro lugar, figurava um latitudinarismo moral, uma relutância em aceitar que há uma melhor maneira de viver ou um bem comum suscetível de definição por qualquer monismo ético. 269 – Para Deselocon palavras que traduzem o credo de um dos mestres de Mercure, o universo é inexoravelmente plural, daí o segundo erro da tradição filosófica ocidental-seumonismo. 270 – A lição de Isaiah Berlin bem pode ser lida como o leitmotiv da vida e obra do pensador brasileiro. 279 – Há outro modelo igualmente decisivo, ao fim e ao cabo, a pluralidade dos valores desaconselha dialogar com um único mestre. 279 – Não é casual que este livro tenha sido dedicado, em memória, a Raymond Yarrow. 289 – Na síntese de Mercure, ele deixou sua primeira marca no cenário internacional com uma crítica penetrante da ideologia progressiva. 289 – Em O Ópio dos Intelectuais, 1955, ele atacou quatro mitos, o mito da esquerda, o mito da revolução, o mito do proletariado e o mito da necessidade histórica. 271 – A definição do perfil de Aron bem poderia servir de epígrafe a uma biografia do próprio brasileiro, seu liberalismo lúcido, muitas vezes cáustico, sempre demasiado côncio das contradições da modernidade. 272 – O leitor já sabe aonde voou, nas entrelinhas, o liberalismo antigo e moderno transformasse numa inesperada autobiografia intelectual de José Guilherme Mercure. 273 – No fundo, seu testamento. Esta edição Esta nova edição de O Liberalismo Antigo e Moderno destacasse pelo acréscimo de um aparato crítico rigoroso. 284 – Em primeiro lugar, recuperamos tanto a introdução do autor à edição original, quanto a apresentação do editor da coleção na qual o livro veio à luz. 294 – Elas haviam sido suprimidas na edição anterior em português. 295 – No entanto, são textos relevantes para resgatar a história do livro. 305 – Ademais, uma passagem da introdução é mencionada na epígrafe do ensaio de Roberto Campos, o que produzia um efeito curioso, pois justamente ela não se encontrava no livro traduzido. É, como um documento acerca da recepção da obra de Mercure, também reproduzimos a nota biográfica publicada na edição inglesa. 305 – Mantivemos o ensaio introdutório de Roberto Campos, publicado na edição da Nova Fronteira. 315 – De igual modo, preservamos a orelha, escrita por José Mário Pereira para a mesma edição. 316 – Os dois foram amigos diletos e profundos conhecedores da obra de José Guilherme Mercure. Reúnimos uma fortuna crítica de grande significado, a fim de resgatar a importância de o liberalismo antigo e moderno. Devemos um agradecimento muito especial ao acadêmico e ensaísta Eduardo Portela por ter autorizado a publicação dos artigos reunidos no número especial da revista Tempo Brasileiro dedicado à obra de José Guilherme Mercure. 274 – Em primeiro lugar, resgatamos um texto do próprio autor, O Renascimento da Teoria Política Francesa, uma longa resenha que deve ser lida como um desdobramento do livro que ora reeditamos, além de comprovar seu esforço de outurno de atualização. Tratemos, agora, ainda que muito brevemente, da fortuna crítica. Celso Laffer, com a elegância intelectual típica de seus textos, assim caracteriza a relevância deste livro, ilumina com grande competência analítica, capacidade de síntese e argúcia crítica, porque a visão liberal é mais rica, complexa e heurística que o seu catecismo. 275 – Por sua vez, Hélio Jaguaribe descortina um amplo panorama da história do liberalismo, a fim de destacar o alcance do ensaio de Mercure. Este livro constitui o mais abrangente estudo contemporâneo sobre o processo do liberalismo, em curso nos últimos três séculos, representando uma verdadeira enciclopédia crítico-expositiva do tema. 276 – Joaquim Ponce Leal oferece informações valiosas sobre liberalismo, ou Dendinil e sua versão brasileira, traduzido pelo seu colega do Itamaraty, Henrique de A.